No primeiro balanço geral nos bairros de 2024, a Cailane levou para casa um caminhão de prêmios da irmã Soares. Eu nem escutei Cailane direito, porque eu estava bem longe, porque eu já nem tenho sorte com essas coisas, eu já nem vou muito empolgada. Aí eu escutei assim, Vila Mutirão, aí eu falei assim, ó. Aí eu não escutei Cailane, mas escutei Miranda da Silva, que é meu sobrenome. Aí eu falei assim, cara, é eu. É eu, comecei a correr, correr, correr. Ela vai trocar o piso da casa toda e está feliz da vida. É uma satisfação muito grande para a nossa empresa, prestigiar uma cliente que tem um sonho de reformar a casa. E é o primeiro de 2024, ainda virão muitos. Na edição que aconteceu no estacionamento da Assembleia Legislativa de Goiás, também teve sorteio de um ano de compras no supermercado Estatico. A Núbia levou o prêmio. Preenchi uns 600 cupons. Muito cupom? Foi. Sabia que ia receber alguma coisa ali? Ah, eu estava confiante. O que foi quando você escutou seu nome? Nem acreditei. Um ano inteirinho de compras que deixou a Núbia satisfeita, viu? Primeiro balanço aí, né, geral de 2024. E a dona Núbia foi a ganhadora aí de um ano de compras grátis da Rede Tativo. Agora ela vai ficar aí por 12 meses, né, abastecendo a dispensa da casa dela com tudo que ela precisar. Stephanie foi a ganhadora do enxoval dos sonhos da Bem Me Quer. Vou levar edredom, cortina, toalha, forro de cama, tudo que eu puder pegar. Vai deixar a casa mais bonita? Com certeza. Estamos muito felizes com essa parceria e deixar mais uma pessoa feliz levando o enxoval dos sonhos. Ela chegou aqui na loja e ela tem 6 mil reais para ela comprar o que ela quiser de enxoval. Ela vai renovar edredom, jogos de cama, tapete, travesseiro, toalhas, tudo de enxoval que tem aqui na Bem Me Quer ela vai levar para casa. Irene ganhou o caminhão de prêmios da Nacional G3. Fiquei muito emocionada de ver o Aloares chamar o meu nome. Portanto, eu expri mais uma vez, mas fiquei feliz demais, que eu participo sempre e essa vez foi a minha vez. O caminhão de prêmios vai chegar na casa dela. Para nós é uma alegria imensa, né, até porque é uma pessoa que precisava muito desses móveis, de todos os eletrodomésticos também, né. E é o primeiro prêmio do ano, né, para começar daquele jeito. Com o pé direito. Exatamente. E para fechar com chave de ouro no primeiro balanço geral nos bairros de 2024, teve também o sorteio mais que especial de uma moto chinerai novinha. O ganhador estava para lá de feliz. Bom demais, moça. Bom, é. Parece que o senhor está até meio emocionado. Ainda estou mesmo. Para nós é uma alegria, uma satisfação poder ajudar e poder presentear alguém, mais um ganhador, né, do nosso balanço. Que a gente realiza todos os meses, né, mas a moto sempre é um prêmio muito especial, né. Então é uma alegria enorme poder presentear aí o seu João e deixar essa alegria para a família dele também, né. E aí E aí E aí E aí